Para comprar nosso plano olho da cara, tecle 1 Para aumentar o valor de seu plano atual, tecle 2 Para falar com um de nossos atendentes, sabe-se lá Deus quando, tecle 3 Boa noite senhor, velho bugado dialogando No que posso lhe atrapalhar Bom dia, me chamo a Riego, estou com problema na minha internet Ok, o senhor já tentou ver se a internet não está funcionando? Sim, ela não está Tentou retirar os cabos do roteador? Retirar os cabos? Mas aí como a internet vai pegar? O senhor já tentou tirar o roteador da tomada? Não Ótimo, retire o roteador da tomada e reinicie a energia da sua casa Tente deixar o roteador em um canto baixo, que fica acima da mesa mas que não passe do chão Meu senhor, eu tenho cara de palhaço por acaso? Senhor, o senhor quer o senhor aqui, então não me chame de senhor, por favor senhor E peça ao senhor que fale com sua senhoria, para ver se ela não está conseguindo não usar a internet desligada Isso é o trajante, esse é o ápice da distorção quântica do tratamento preferencial a clientes educados Quero falar com seu gerente Nem pensar? Só um momento senhor Bom dia senhor Arriegua, aqui não é o gerente falando, nunca posso lhe atrapalhar Mas você tem a mesma voz do atendente anterior Ah, é que eu sou gerente e funcionário A empresa está aumentando os gastos por causa do corno vírus Ok, mas e quanto ao meu problema na internet? Sua internet funcionava antes? Sim, perfeitamente Que estranho Né, não era para ter parado de funcionar Não, digo que acho estranho ela ter funcionado antes O senhor está dizendo que sua empresa não oferece serviços de qualidade? Claro que não senhor, aqui o serviço é incompleto e o cliente nunca tem razão Ah, por um obsequio gostaria de cancelar nesse caso Por que não falou antes? Cancelar é comigo mesmo Prontinho, se antes não funcionava, agora nem tem esperança Que estranho, mas muito obrigado, irei procurar outro plano de internet Tenho mal dia senhor, a empresa internet queda sem fim, agradece sua ligação Esse véio babão, só me fez perder tempo Já vou correr pra mandar instalar outra internet Internet, tomara que caia House falando, bom dia com quem eu falo Bom dia, a Riegua aqui Gostaria de contratar seus planos de internet Temos vários pacotes senhor Ótimo, quais são eles? Temos pacote de macarrão, arroz, feijão O senhor que escolhe, ou vai querer só o plano de internet mesmo? Isso, quero o plano de internet Ok, deixa eu verificar Senhor, no momento não podemos fazer a instalação Porque já tem outra internet ativa em seu nome no momento Ultra internet? Uau! Bem, a empresa se chama internet queda sem fim Ah, não acredito Obrigado, eu já sei o que fazer Obrigado senhor, poderia classificar meu atend... Vai te lascar Yes, I hold your blood I know what you look for Internet, Santa Luzia Cada queda é uma alegria Bom dia Seu velho desgraçado Você não desativou minha internet como eu pedi? A internet desativei sim senhor Pode tentar usar que não vai funcionar perfeitamente Então por que não consigo ativar outra internet? Ah, é que eu desativei sua internet Não os pagamentos Então o senhor vai ter que continuar pagando O quê? Isso é imperdoável Vou lhe pôr no xadrez Mas eu só sei jogar dama senhor Isso, tire onda Vou lhe rastrear Aqui tem bina, sabia? Ai é? Então chame ela O senhor na cidade não tem vergonha não? Só quando tô pelado Eu vou mandar lhe matar, seu miserável Contanto que eu não perca a vida Chega Ative minha internet novamente Vou continuar com essa bosta Ah, obrigado pela preferência senhor Volte sempre Tá amarrado Droga Duas horas falando no telefone e não resolvi nada Enfim Vou ligar pra empresa de energia Para reclamar da conta de luz desse mês E veio um absurdo Opa, é da empresa de energia? Empresa de energia? Choque no toba No que posso lhe ajudar? Ah, é da empresa de energia? 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 Tchau.